Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus irmãos, eu nunca vi campanhas tão abençoadas Como essa que nós estamos fazendo Pelo país afora São várias reuniões do dia Agora já vou fazer por esse dia Até cinco reuniões em cidades diferentes E Deus abençoa São reuniões executivas E bem executivas Mesmo Quando as pessoas aprendem o direito Que elas tem em Cristo E aí tomam posse da bênção E a gente já parte para outra mais do que feliz E assim Deus vai fazer na obra dele Se você ainda não vê e está conosco Você quando vê que está na sua cidade ou perto Vá ter uma Fazer uma visita para Deus abençoar Eu agora quero falar com você do Salmo 71 Escrito pelo rei Davi O versículo é o 4 Aqui temos boa revelação de Deus Porque o Davi disse o seguinte Livra-me meu Deus das mãos do ímpio Que ímpio era esse que ele queria falar? O diabo O próprio Satanás Se Deus não livrar Meu irmão não tem jeito Jesus disse Sem mim nada podeis fazer Não eu sei tomar conta de mim Sabe não O Pedro falou isso para Jesus E traiu Jesus Depois chorou amargamente Nós precisamos sempre ter a presença de Deus Do nosso lado Estando nele E ele em nós O inimigo não vai fazer nada conosco Não vai conseguir tocar em nós Mas se isso não for verdade Nós vamos tropeçar pela vida E não vamos ver o cumprimento da promessa de Deus O ímpio está sempre enviando seus agentes Para poder nos atrapalhar Para poder nos tirar da presença de Deus Para nos fazer sofrer E graças a Deus Que Deus tem o outro lado da moeda Aqueles que abrem o coração E creem em Deus Eles são libertos Alguns estão tão negativos Que não estão conseguindo entender a palavra de Deus Muito ensinamento religioso Evangelico De outra religião Que isso aí não leva a parte alguma Mas na hora que você entende a palavra Que você precisa pedir a Deus Para levar você do ímpio E quantas vezes Na hora que você pede com fé Já está feita a coisa pessoal É igual colocar a tomada Do aparelho A tomada do outro aparelho Na tomada da energia Você não tem que esperar muito Se já tem corrente ali É só colocar Ligar o rádio Ligar a televisão E já vai funcionar A mesma coisa Se você entende a palavra de Deus E ela está perto de você Como é que eu me ligo em Deus Naquela palavra Meu Deus O Senhor me fez entender essa palavra Eu creio que ela é minha Já está ligado em Deus E vou mandar o mal embora Nas reuniões Eu não oro assim Duas horas Falando não Eu oro às vezes Meio minuto só Eu preparo o povo E tem lugar Que é difícil pessoal Que o pessoal não está acostumado De entrar no meio de multidão É uma conversaria Que eu tenho que ir falando As pessoas que estão da minha idade Assim Mocinhas igual a mim Vamos parar com isso Está igual a escola primária E tal Para poder a pessoa receber a bênção E às vezes tem que dar uma bronca Para a pessoa chocar O missionário está bravo Não está bravo não É que ele não quer perder a oração E aí Deus abençoa Bom Vamos aqui agora Então ver Livra-me meu Deus Das mãos do ímpio Que é o diabo E vai livrar Se você O Senhor falou Eu estou pedindo Acabou Livra-me meu Deus Das mãos do ímpio Do diabo Das mãos do homem Injusto e cruel Aquele que vem só Para te provocar Aí aquela pessoa Aí Deus livra para você Quantas vezes A gente tem na rua Uma situação até Para peitar a pessoa Eu não vou peitar ninguém Quer dizer Eu vou abençoar a pessoa Em nome de Jesus Aquele caso Não amigo Desculpa Eu deixei o meu pé De baixo do seu Você pode ter machucado Bom dia Segue o seu caminho Outra coisa O cinco Pois tu és a minha esperança Senhor Deus Irmãos Se Deus for a sua esperança Você não vai andar mais A Vamos dizer assim Quebrando a cara Em tudo quanto é esquina Você não vai quebrar a cara Em parte alguma Você sabe que Deus A sua esperança O homem pode Lhe desapontar Se a sua esperança Não estava no homem Não Mas a minha estava Está errado Esperança e confiança Não se põe no homem Se coloca em Deus E o Davi diz mais aqui Tu és a minha confiança Desde a minha mocidade Desde quando ele enfrentou O gigante Golias Não estava preparado para aquilo Nem sabia que existia Aquele grandalhão Sabia que os irmãos dele Foram para a guerra Não tinha notícia O pai mandou buscar notícia Mas quando ele chegou lá Ficou feliz Porque os filisteus E os israelitas Se enfileiraram De um lado do monte Um Do outro lado Aqui outro Aqui tinha um vale E aí o Davi falou Vai ter batalha Israel vai dar uma costa Nos israelitas Ele era sempre positivo Aí sai o grandalhão E ameaça os israelenses Pergunte se tinha um homem No meio deles Para ir lutar com ele O cara tinha quase Três metros de altura Forte Tinha um outro Devia ter uns dois metros E pouco Que andava com escudo E se só protegendo O grandalhão E o Davi disse Não vai ninguém Eu vou E se aprontificou E foi E venceu o gigante Por quê? Porque Deus era a confiança dele O que é isso missionário? Quando a promessa Revela a você Está propício dela Aquela revelação Vai fazer você bem sucedido Ela vai lhe dar uma confiança No seu Deus Que você nem imagina É assim que faz Você recebeu aquela promessa E recebeu Deus Se você receber ameaça do demônio Você recebeu o demônio Não receba Não Eu estou com Deus Tu és a minha confiança Ele olhou e sentiu Como se Deus falasse Você tem coragem? Você vence Eu vou me preparar Não preparar não Eu vou me prontificar Aí se prontificou O rei quis até dizer Para ele desestimulado Não faça isso Meu jovem Eu sou forte Eu não tenho coragem Não rei Para com esse negócio Eu posso sim Então veste a minha armadura Não serve Armadura de derrotado Não serve para vitorioso Pessoal Davi não sabia nem andar com aquilo Não rei, desculpa Eu não sei nem andar Eu vou perder a batalha com isso Tá bom O que você vai? Deixa que o senhor vai ver Foi lá e derrotou o gigante Tu és a minha esperança Senhor Deus Tu és a minha confiança Desde a minha mocidade E vai continuar sendo É só você confiar Que Deus vai dar vitória Deixa eu falar para o povo das campanhas Porque eu estou indo E está vindo muita gente Mas cada reunião maravilhosa Que estamos tendo Agora nesse sábado Eu vou estar aqui em São Paulo Aí não vai ter reunião aqui no sábado Vai ser no ginásio da portuguesa Nove horas da manhã As mulheres que vencem E os homens podem ir Sou convidado a pregar E convido todos vocês também Para participarem Vai ser lindo Duas horas da tarde Voltamos lá Para os jovens que vencem Como eu só estou com vinte e quatro Vou fazer vinte e cinco anos agora Eu estou em plena mocidade E eu vou estar lá no meio deles Você vai ver como é que estou na mocidade E depois dezoito horas São os homens que vencem Então é a minha turma E vocês mulheres também podem ir Vai ser três festas Daquelas maravilhosíssimas Já no domingo Eu faço aqui sete, nove e onze E o pastor já faz Quatorze, dezesseis, dezoito horas Mas dezoito eu já estaria em Presidente Prudente Na Rui Barbosa Seiscentos e nove Na segunda-feira Eu tenho quatro reuniões Dracena, nove horas AGD, centro de eventos Quatorze, Tupã Salão de festa Brigolá Dezessete horas Andradina Sirius Eventos Dezenove e trinta Arassatuba Vivere Eventos Jales No outro dia No outro dia eu faço cinco reuniões Glória a Deus Jales, oito horas da manhã Rua doze, vinte e seis, vinte e seis Dez horas Fernandó Plaza Eventos Quatorze horas Voltou por Anga É na nossa igreja Padre Isidoro Cordeiro Paranhas Vinte e oito Oitenta e quatro Dezessete horas São Jardim do Rio Preto Rio Preto Automóvel Clube Lindo clube Ali no centro Dezenove e trinta Barretos Rua quarenta e três Seiscentos e oitenta Já de Alvorada Vou inaugurar uma Big igreja lá Que era um supermercado Na quarta-feira Eu vou estar em Franco Onde era um supermercado Igreja Nossa hoje Voluntário da Franca Oitocentos e dez Às quatorze horas São Paulo Ribeirão Preto São Paulo 146 Nossa igreja São Carlos Dezessete horas Dona Alexandrina 515 Nossa igreja Dezenove e trinta Bauru Rua Cussi Júnior 325 Nossa igreja Quinta-feira Eu vou estar Avaré Nove da manhã Rua Rio de Janeiro 1870 Nossa igreja Quatorze horas Piracicaba Governador Pedro Toledo 1880 Nossa igreja Dezessete horas Sumaré Clube Recreativo Rebouças Oitocentos e sessenta e três Limeira 1930 Espaço de Roma Na sexta-feira Eu vou ter Cinco reuniões também Moji Oito horas Mojiguassu Chico de Paula 1041 Nossa igreja Dez e meia amparo Doutor Plino do Amaral 159 Nossa igreja Quatorze horas Campinas Expedicionário 80 Nossa igreja Dezessete horas Itú Floriano Peixoto 1396 Nossa igreja Dezenove e trinta Sorocaba Sete de setembro Quatro Cinco Quatro Eu não sei se já mudou Que nós alugamos ali Onde foi o Bradesco Na praça principal Atibaia Eu vou estar no sábado Dia 24 Professor Carlos Alberto Carvalho Quatorze horas Santos Clube Regatas Tumiaru Tumiaru E 18 horas São José do Campos No estádio Martins Pereira Aí volta o domingo Mas é muita coisa Vamos agora Ver os milagres Das campanhas Maestro por favor Em nome de Jesus Em mais uma reunião Poderosa A igreja de Curitiba Aprende a como ser liberto Através da palavra de Deus Quando a ordem é dada Em nome de Jesus Não tenha medo O medo faz com que Você deixa o diabo operar Você deu maior nome de Jesus Contra uma doença O mal Repreendeu Mandou embora Pode ter certeza Que o bicho Vai espernear Mas vai sair Sem fazer mal Que essa é a palavra De Deus O nome de Jesus É declarado No momento da oração E muitos Podem contar As bênçãos Alcançadas A senhora só podia Até onde Eu ia não levantar Até onde Você levantava Eu fazia assim Daí eu chorava Chorava? Então levanta agora 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 Quanto tempo Você não fazia isso? Nossa Eu fiquei uns Uns três anos Assim Olha aí É que eu não Deu um mau jeito No braço Há um mês e pouco Mais ou menos E eu não conseguia Fazer isso aqui Ah, e agora? Agora Não tá doendo mais Não dói Nem vai doer mais Aquela canseira No corpo No braço Assim Só não levantava Não, não Levantava Mas ficava só um pouquinho Tinha que baixar Então levanta bem alto agora Fica acima de castigo Um pouquinho Não podia levantar Os braços também Há quanto tempo? Ih Tem uns cinco anos E até o que você levantava Até onde? Até Até Que essa altura A senhora o que deram? Eu só tinha cinco E se levia com o braço Assim Não podia fazer nada Então vamos fazer agora Abaixa os dois Em nome de Jesus Vem em cima Eu levanto Que coisa bonita Eu levanto É positiva Graças a Deus Sou eu Eu caí há um mês atrás E Travou muito esse braço Doía muito Doía muito Muito Não tava conseguindo levantar Daí só com fisioterapia E assim mesmo Tava difícil E agora? E agora Já tá bem Agora Glória a Deus Em nome de você Tá curada Amém O braço Você não levantava? Não Quanto tempo? Há quanto tempo? Nossa, há uns anos Inúmeros Do estômago que eu dei levando Levando o estômago Há quantos anos o seu calcula? Uns dez anos Dez anos Levanta os dois agora Glória a Deus Glória a Deus Que bonito Desde que eu tomei a vacina Do covid Eu nunca mais Passou essa dor No meu braço É só que É remédio Dor De noite Assim que dormia Eu posso chorar de dor Agora levanto Graças a Deus Bonito, pessoal Fiz uns sete meses Que eu não levantava o braço Daí fui no médico O médico foi examinar o meu braço Eu carquei os dedos nele Blisquei o médico Né? Você sabia que isso com ele? Porque eu não aguentava De tanta dor De tanta dor E ele foi mexer Examinar Eu grudei ele Com essa mão Blisquei ele Eu nunca vi fazer isso Com o médico Não, pessoal Tem gente Estou doendo, né? Mas você só não pediu Para parar Foi logo que ele estava Lógico Eu não aguentava a dor Não conseguia mexer Vai apertar o braço Só Mas não deu Aí agora Eu comecei a mexer De pouquinho Eu comecei a mexer Agora o senhor Mandou eu levantar Eu fui levantar Começou a doer aqui Aí o senhor Na terceira vez Eu consegui, né? Então levanta tudo agora Olha a alegria dela Ei, Jesus É muito lindo, pessoal Quando ele começou A fazer a oração Né? Daí Eu peguei E joguei os braços Para cima Eu só senti Que fez troque E eu Pai honra A glória do senhor Vocês presenciaram Que os meus braços Foi para cima Que não ia Ele só ia assim E hoje? Está aqui E como é bom Ver essa alegria Que só Jesus Pode dar Agora Os braços Que antes tinham dor Se levantam Para adorar E agradecer a Deus Que senhora Alegre, né pessoal? Mas Meteu o miliscão No médico Vamos agora Fazer um pequeno Estudo aqui De segunda Carta de Pedro Capítulo 1 Versículo 10 O Pedro Resumindo tudo Que fala aqui Aí ele diz Para nós É quem deu Várias virtudes Que nós temos Que acrescentar A nossa fé Portanto Irmãos Procurai fazer Cada vez mais firme A vossa vocação E eleição Então vamos entender Isso aqui Deus nos deu Uma chamada Que se chama Vocação E ele nos fez A eleição Viu que nós Aceitamos Nós fomos eleitos Confirmados Igual em qualquer eleição Os candidatos Se apresentam O povo vota Naquele que acha Tem que ser eleito E ele vai E assume o lugar dele Mas nós aqui É diferente de lá Nós temos que fazer Cada vez mais firme O que? A nossa chamada E a nossa eleição Vocação é chamada Mas então Não é completa Às vezes não é completa Não Ela é É, mas você ainda não fez Você pegou pouco dela É como levantar o braço Tinha uma linha Que eu não mandei levantar Porque eu vi que Ela chegou aqui o máximo Mas só levantava assim Já foi uma vitória Talvez hoje Já esteja fazendo isso Mas tem que fazer Aí o Pedro diz assim E por que Pedro Que você fala? Porque fazendo isto Nunca Jamais Tropeçarei E se eu não fizer Sempre Sem dúvida alguma Você tropeçará O contrário É verdade Essas coisas Nós temos que colocar Em nós Pessoal Isso aí São mandamentos Que Deus nos dá Para a gente fazer E a gente tem que praticar Não Deus Eu vou sair fora Desse sofrimento Eu não aceito Essa doença em mim Diz que é uma doença Autoimune E minha não vai existir não Eu vou buscar o Senhor E Deus vai curar E se não curar Como é que não vai curar Irmãos? Você tem que ser perseverante Contei já nos dois cultos anteriores Que aos 20 anos Eu comecei a sofrer das vistas Sem saber Me dava uma dor de cabeça Eu tinha que tomar um comprimido Até que eu fui A um oftalmologista Ele olhou e disse Você tem astigmatismo Você tem que usar esse óculos Coloquei o óculos Sumia dor de cabeça O dia que eu não colocava Sofria dor de cabeça Então isso ia ficar para sempre Eu não aceitei Eu lembro como se fosse hoje Eu entrei no escritório da minha igreja Um dos pastores Que ele pela idade Ele tem uns 10, 12 anos mais do que eu Ele era jovem Eu tinha 20 Eu tinha 32 Mais ou menos isso Ele quando me viu Eu disse Irmão Você ficou bonito Eu não sei se idiota Se eu fico bonito Mas eu não gostei não Falei Pastor Muito por favor Não estou falando sério Pastor Saiba o Senhor Fui até grande com ele Saiba Deus O diabo Quem quiser saber Que eu protesto Eu não aceito isso Eu fui curado Pelos filhos de Jesus Saí e bati a porta Outra falta de educação Que eu fiz E fui embora Eu estava chateado mesmo E orei durante 4 meses Todo dia eu apresentava A Deus os óculos Dizia Eu não aceito Que é verdadeira A tua palavra Ou doutor Parece que é o doutor Mas eu creio na tua palavra Eu não sabia determinar Eu lia para Deus Olha o que o Senhor escreveu Aqui em Isaías 53, 4 e 5 Levantava Ficava de joelho Fazia oração E virava para o óculos E dizia Eu te odeio Eu não gosto de ti Vou te usar Porque eu preciso Um dia a dia Eu vou te jogar fora Aguarda aí que você vai ver E coloquei Aí saia para trabalhar Eu era vendedor Poeira Chuva E outras coisas mais Tinha que limpar o óculos ali Se não fica aquele negócio Feio que você não enxerga nada mais É que você fica ruim da vista mesmo Aí eu limpava o óculos Mas estava limpando Como eu te odeio Como eu não gosto de você E o pessoal via Eu quero saber Se a pessoa via Uma vez eu estava orando no ônibus Quando eu olhei A mulher estava olhando para mim Assim Nunca viu ninguém orar Poxa Não fui mal educado com ela Fiz enquanto que eu não vi Eu estava até com a Mulher não Foi empresário Foi do Rio para São Paulo Naquele eletro da Varig Tinha uma partezinha na frente ali Como eu tinha Eu tinha muitas milhas Sempre colocava ele na frente ali E eu estava coçando Aqui Foi o espir da coceira Você vai sair de mim Quando eu olhei o olho estava assim Mas de mim saiu E graças a Deus Então você tem que fazer Cada vez mais firme Se você fizer isso Você nunca jamais vai tropeçar Você não vai aceitar o mal Porque você vai aceitando um pouquinho Não Esse aqui eu vou remediando E o dia que o bicho colocar o maior Que já está entrando em você Eu não quero nada em mim do inimigo Eu quero Jesus aqui Olha o que diz aqui Olha essa palavra O versículo seguinte É muito importante Porque assim Se você fizer Mas firma sua vocação Nunca vai tropeçar Porque assim Vui será Amplamente concedida A entrada no reino eterno De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ô meu irmão Que hora que você quiser Você precisa Por você e por outro Você ora Você está marcado Pelo inimigo Já sabe Esse é vencedor Não adianta Esse sabe reivindicar Eu orei pelo óculos Quatro meses Até um dia Que eu entrei Numa igreja Que hoje é a nossa igreja Lá no Catumbi No Rio Tinha umas 30 pessoas Toda de madeira Feinha E eu entrei ali O pastor já ia Quando eu entrei Era 9h15 da noite Ele pegou a Bíblia Para pregar Acho que ele estava Esperando só a minha presença ali Porque 5 minutos Que ele pregou Falou o meu coração Eu entendi Fiquem de pé Quem quer a benção Eu fiquei Deu um passo à frente Eu dei Curvei a cabeça Curvei Ele começou a orar Passei um vento aqui Fiquei Eu ia para lá Pegar o chefe Nunca mais te uso Chegou o dia E nunca mais usei Pessoal É glória a Deus Por tudo isso Assim você será Concedida a entrada No reino eterno De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo É desse modo E aí você vai vencer E ele continua dizendo Pelo que não deixarei De exortar-vos Acerca dessas coisas Que coisas Primeiro ele falou Das virtudes Você pode ler Desde o primeiro versículo Começando exatamente No 6 As virtudes Você tem que acrescentar Sua fé E depois Essa exortação bonita aqui Em que você sabe Que você teve Uma chamada A vocação Você foi eleito Não tem como Destituir você Do seu cargo Foi Deus que fez A sua chamada A sua eleição Você foi chamado Para ser um bem sucedido Na vida Uma pessoa vitoriosa E se você for Você será concedida Entrada amplamente Não vai ter limitação Alguma No reino Eterno De nosso Senhor Cuidado O velhinho entrou aqui Já tem uns 10 anos Para mim Eu era garoto ainda E ele começou A me empurrar aqui Com a perna Assim O corpo dele Aí eu fui Eu vou brincar Com esse velho Eu fiquei assim E ele ficava vermelho Eu fui no ouvido Ele Os 10 malos Mas sabe o que ele estava fazendo Que eu entendi Era para eu fazer assim E meter a mão no bolso E eu quando viajo Eu viajo com calça Que tem o bolso assim Meu dinheiro vai aqui Eu ainda costumo Enfiar a mão aqui Aí ele está Aí eu estou Por que o senhor acha que é? Porque não é que eu saí Vieram duas moleques Que deviam ser combinado com ele Te roubaram Não roubaram não senhora Aqui não roubaram Roubaram, não roubaram E não roubaram mesmo Aí eu falei Ah é a mesma quadrilha Que tem outros pais do Brasil Está por aqui também O amor de operar é igual Então que você for Se abre o olho Que negócio pode ser feio Mas você eleito por Deus Você não vai fracassar Vamos ficar de pé Que nós vamos orar agora Quem vai começar Vem hoje Eu começo orando Depois passo ao pastor Jaime Porque aí eu vou seguir A minha missão Quem vem para começar Hoje a campanha Vem aqui à frente Para você começar Em nome de Jesus Os outros Curve a cabeça E feche os olhos agora Vai chegando Que os obreiros Ajudam você a ficar aqui Meu Deus Nós estamos iniciando agora A oração que prometemos Das sete semanas Da nossa Jericó Que tem que cair Porque do outro lado O muro, ó Deus É uma orgia só Do outro lado Do outro lado o muro É a porta larga Mas ali fé de pecado Ali tem demônio De tudo quanto é lado E nós não podemos deixar No meio da terra Que Deus nos dá Uma parte, ó Deus Em que o diabo vai mandar Então agora, ó Deus Então agora, ó Deus Estão chegando para a campanha Deus, ó Deus, ó Deus O que Deus está abençoado para a campanha Eu estou mandando Eu estou mandando Esse nome, ó Deus Esse nome na autoridade Saia, ó Deus, ó Deus Todo mal é quebrado Todo mal é quebrado agora Todo mal é desfeito Meu irmão Eu estou orando Minha irmã Você está orando E eu estou orando Com você, meu irmão Estou orando com você, minha irmã Exigindo que esse mal saia Na autoridade No poder que é no nome de Jesus Nós exigimos Saia, isso Tem que sair Essa pontada no peito A pontada nas costas Ou a sequela ainda da gripe A sequela do Covid Que ficou essa pessoa Com dificuldades para respirar Dificuldades para caminhar A perna está pesada É a trombose que apareceu Digo, determino Saia Ainda que seja Uma obra de bruxaria De feitiçaria De magia negra Vai embora Saia, isso Voz de autoridade No poder que é no nome de Jesus Todo mal Vai embora Retroceda Em nome de Jesus Levante as mãos Diga amém Glória a Deus Jesus é bom, pessoal Deus está operando Calma Fica aí um pouquinho Veja o que Deus já fez Nessa oração Você estava sentindo Uma pontada no peito Espírito forte Saiu Você deu testemunho E tem testemunho Que você ainda não contou Das sete semanas Conta amém E aqui na frente Veja o que Deus fez Com você Se você chegou aqui Sentindo um peso no corpo Perna pesada Vai mexendo a perna Vai mexendo o braço Abrindo Em nome de Jesus Quem pode Uma pontada na cabela Assim E passou Passou Glória a Deus Quem mais aqui na frente É mais alguém Tem que contar Isso Lá atrás O branco No meio lá Então Então Eu estou com a dor Na perna esquerda Já faz dias E continua sempre E agora nessa oração Eu não estou sentindo mais Em nome de Jesus Glória a Deus Tem que contar Para ter vergonha não Pessoal Hoje é dia de administração Aqui de comunhão Deus vai fazer coisa linda Vai descer uma unção Muito forte sobre todos Vermelho Está sentindo um peso no corpo Um peso no corpo E saiu Quem mais E tem das sete semanas Pode contar Em nome de Jesus O irmão ali Conta Ele vai chegar lá atrás Deixa eu ver quem vai chegar primeiro Chegou aqui Vermelho É A campanha das sete semanas Eu pedi para Deus preparar Uma venda para mim E Deus preparou E deu tudo certo Só tenho a agradecer a Deus Deus seja louvado Depois pega lá em cima ali O verde e fala Uma dívida que eu paguei Pastor Glória a Deus Ontem teve um testemunho desse Galeria Pastor Dos bênçãos Agora eu estava com Uma dor já Uma semana aqui No tornozelo Parou E a segunda foi Quando o senhor orou Há duas semanas atrás Repreendendo Vultos Quem visse Já fazia um tempo Que eu via vultos E às vezes do nada Eu sentia que tinha Alguém bem Atrás de mim Depois que o senhor orou Nunca mais aconteceu isso Graças a Deus A Bíblia foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Mais alguém pessoal Que aí eu vi você contando Dando glória a Deus aí Tem mais alguém Isso Vai pegar aqui Irmã na frente Aqui o vermelho Eu quero contar A bênção dessas semanas Da oração Que domingo eu saí daqui Da igreja E fui para Minas Numa documentação Do meu pai Já há 30 anos Encalhada Glória a Deus Na segunda-feira Deu entrada no cartório Deu tudo certo Não vai dar tudo certo Já deu tudo certo Glória a Deus O branco lá Irmã Bença É causa na justiça Que estava com quase 4 anos E aí eu coloquei a primeira Que foi a primeira Não resolveu Aí entro na segunda milha E aí quando foi essa semana Já foi resolvido tudo Graças a Deus Essa vitória Para o povo de Deus Sem mais alguém Pessoal Tudo bem Então vamos fazer o seguinte Sendem por favor Podem voltar para o lugar Vamos à novela da vida real Por favor Há 20 anos Vivian sofre da coluna lombar E com inchaço Nas duas pernas O trabalho como lojista Faz as dores piorarem Passando aquela pomada preta Que queima lá bastante Colocando bolsa de água Quente Tomando remédios fortes Para aliviar a dor Só aliviava Passava uns dias Lá vinha de novo a dor O tornozelo Ele estava mais largo Do que minha perna De tão inchado que ele estava Então eu colocava o pé no chão Assim Parecia que ia explodir Assim minha perna Trabalho aqui na loja Eu tenho que ficar de pé O dia todo Atendendo Arrumando as prateleiras Era sofrido para ela Muita dor Muita dor Para andar Tinha o diagnóstico Que o médico deu Metade era que eu tinha que emagrecer E metade Era inflamação Daí eu ficava para falar Como que eu ia emagrecer Se nem andar Eu conseguia andar Exercício nenhum Conseguia fazer Ele ocasiona também De dar um peso Muito grande nas pernas Não é só Não é só o inchaço Lá embaixo Que você não consegue Mexer O peso Assim Nas tuas pernas Parece que tem Três vezes mais O peso Na tua perna Sem nenhuma perspectiva De melhora Vivian usa a fé E vai participar Da reunião Com o missionário Em Curitiba No dia 13 de julho De 2022 E no momento Da oração Ela sente o toque De Deus Sentindo o peso Sair das minhas pernas Assim Tipo Dar uma balançada Assim Na perna Assim Naquela hora Que eu senti Que Deus Estava Estava fazendo E eu estava parada Passando a mão Na minha coluna Falei assim Mas cadê o inchaço Eu estava procurando Ver se eu achava Né Dele olhou para mim Daí ele Falei para ele Que eu estava procurando Mas você não vai achar A senhora foi o que? É Eu sinto muita dor Aqui atrás É tipo inchado E o médico falou Que eu ia ter que fazer Uma cirurgia Só que estou procurando Aqui a dor O inchado Aqui não estou mais Mas não vai encontrar Não Jesus já deu E nas pernas Aqui minha perna É muito inchada E meu pai Ele tem aquela trombose Minha perna Está engordando muito E meu tornozelo Nem mexer Mexe E tão inchado E agora? Eu estou mexendo Aqui não estou sentindo dor Nem mais sentir Nem mais Jesus está operando Ela veio aqui E estava testemunhando Testemunhando Da benção que ela recebeu Não era de mim ter ido Mas graças a Deus Foi Deus que me deixou Ficar em casa Porque senão eu ia perder Minha benção E às vezes a gente Perde a benção da gente Por comodismo Por preguiça Muitas vezes, né? E graças a Deus As duas não deixou eu ficar em casa Eu fui Recebi minha benção Não sinto aquele peso Aquela dor nas pernas A canseira nas pernas Inchaço Que me possibilitava De mexer o tornozelo Hoje não tem mais Ela não sente dor nas pernas Porque o serviço dela ali Você vê na loja ali Caminha muito, né? Pra lá, pra cá É muito de pé A coluna dela também Está 100% renovada Tanto que agora Ela consegue até Fazer exercícios Jesus me curou E hoje eu estou liberta Eu agradeço ao meu Deus Jesus é tudo Nas nossas vidas, né? Graças a Deus Eu não estou tomando Nem um remédio Ou para dor Sim, eu não estou Não preciso O remédio é Jesus E ele me curou E a ele toda a honra E toda a glória, né? Bonito Agora Às vezes Ela deu mais detalhes Ela já deu detalhes Até na hora da cura Mas aí eu falo Sempre para os repórteres Prestar atenção A pessoa diz assim Eu estava com uma dor no braço A pessoa diz Não fala muito Não é verdade? Eu estava com uma dor no braço Aí de repente A pessoa vai Depois O pastor diz Quem está? Saiu a dor no braço Pessoal, eu estava com a dor no braço Saiu Tudo bem Aí o pastor não pergunta muito Há quanto tempo? A pessoa vai lá perguntar E diz Olha, era rompimento dos tendões Foi um acidente Foi não sei o que E ali tem uma novela Da vida real Uma coisinha simples Quer dizer Ela deu até um pouco mais de detalhes Mas a repórter foi lá em cima Conversou com ela E mostrou que tinha mais coisas Como tem gente assim Verdade A gente fala numa simplicidade Não, eu estava mancando a perna Melhorei Mas viu o que é É coisa tão séria Hoje teve um testemunho De uma senhora Que ela teve paralisia infantil E ela tinha dificuldades Para andar E depois teve um problema na coluna Ela ficou com 3 centímetros e meio De frente de uma perna Para outra Você pode ver lá Na internet Está lá para você Está bom E eu simplesmente Aí ela foi Começou a participar Pela televisão Acompanhando E de repente ela sentiu Que algo tinha Chamou a filha A filha Vem ver o que Deus fez E Deus tinha feito a obra Porque 3 centímetros e meio E a perna dela Voltou ao lugar Quer dizer Deus faz até mais Do que pedimos Ou pensamos Tem que ficar atento Nesse agir de Deus Aí você vai glorificar Vai ser uma testemunha Do evangelho Eu falo do Enéas Pensa o Enéas Em Atos 9, 32 Pedro chega na região De Lida Sarona Encontra um homem De Deus Porque ele foi Aos santos Que habitavam em Lida E ali estava o Enéas Ele disse Enéas Jesus Cristo Te dá saúde Como dizendo Você tem direito Essa é benção sua É direito seu Levanta-te Faça tua cama Anda E o Enéas Para dizer Mas espera aí 8 anos Que eu trouxe Não Ele acreditou Tomou posse E foi uma coisa Tão impactante Que a Bíblia fala Que toda a região Se converteu ao Senhor Olha o que faz Um milagre E a pessoa quer tirar O milagre da igreja Tirar a cura Não, não Não tire É manifestação Do poder de Deus Para capacitar Aquela pessoa A ser uma testemunha Do Evangelho Atos 1, 8 Recebereis A virtude Do Espírito Santo Que há de vir Sobre vós E semeis Testemunhas Então quando a pessoa Curada A pessoa recebe Uma benção Ela é capacitada A ser testemunha Do Evangelho Glória a Deus Vamos responder As perguntas Primeira pergunta Por favor Missionário O que você acha De pressentimento Sobrou para mim Eu que vou responder Não Entenda bem Existe um dom Do Espírito Santo A palavra do conhecimento O que é isso? Deus dá conhecimento A você Do que está acontecendo O que vai acontecer Mas não é uma coisa mística Você fica Fica quase que em transe Fechando os olhos Deus Não, não É uma coisa natural Você conversando Uma conversa Até informal Você fala Uma coisa Amigo Abre os olhos A respeito disso Entende? E Deus pode Cuidar com essas coisas Místicas Que tiram você Da presente de Deus Principalmente Se a pessoa Não nasceu de novo Não se coloca O vinho novo No odre velho Eu tenho isso Deu de pequeno Então pede alguém Para orar por você Pode ter certeza disso A pessoa nasceu de novo Ela é usada Nos dons do Espírito Santo Fora disso De maneira alguma Cuidado Segunda Missionário Como escolher uma profissão Que glorifique a Deus? Bem, verdadeiramente Irmão passou já respondendo Toda pessoa já nasce Para glorificar a Deus Você nasceu nesse mundo Para glorificar a Deus Agora a profissão Vai orando Que não fira A palavra de Deus Toda a profissão é digna De toda a honra Desde que ela não Fira a palavra de Deus Tem coisa que fere A palavra de Deus Se não está contra A palavra de Deus Se não fere a palavra de Deus Pede a benção Que o Senhor vai abençoar A obra das tuas mãos Pode ter certeza disso Vamos abrir o coração Por favor Missionário Há bastante tempo Cometi o pecado do adultério Eu me arrependi Mas eu não me sinto Perdoado por Deus E isso me atormenta Dia e noite Não sei como me livrar Desta culpa E viver no descanso Do Senhor Deus Por favor O que eu devo fazer? Olha, hoje o pastor Já entra na guerra Resposta Primeiro você tem Que entender uma coisa O adultério Você tem que confessar A quem você traiu também Não é só Entenda bem A Deus E tem que A pessoa que foi ofendida A parte que foi ofendida Se você pecar Contra o seu irmão Lembra do filho pródigo Ele pediu perdão A quem? Ele pecou Ele disse que pecou Contra Deus E contra o pai Então Você pecou Contra a esposa também É importante Talvez um momento Deus prepara Agora Sobre com Deus Vamos falar O que você perguntou Na primeira carta de João Capítulo 3 Versículo 20 Veja o que diz Isso aqui Primeira de João Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 20 Sabendo que Se o nosso coração Nos condena Diga aí Maior é Deus Que o nosso coração E conhece todas as coisas Se você disse Que você arrependeu Pediu perdão A Deus Você deve ter pedido perdão Também ao cônjuge Acaba Amar meu coração Me condena Seu coração Não é maior do que Deus Se Deus diz Que você foi perdoado Como é que você não Mas eu não sei Eu consigo sentir A Bíblia não diz Tudo é possível Ao que sente A Bíblia diz Tudo é possível Ao que crer Se houve arrependimento Ou houve confissão Esqueça Quando vier Diz não Não vou lembrar disso O meu coração Me condena Seu coração Está dizendo aqui A Bíblia Não é maior do que Deus Se é o diabo Que quer lhe acusar Lhe atormentar Você pode dar uma risada Na cara do diabo E dizer Eu sou lavado No sangue de Jesus E se alguém questionar Você manda a pessoa Olhar para você Olha para mim Eu sou lavado No sangue de Cristo E se foi coisa Antes da pessoa Ter aceitado Jesus Quem está em Cristo Diga Nova criatura Está respondido aí Está bom Isso é importante Não deixar essa tentação cair O diretor Me fala da nossa TV O Terezinha De Porto Alegre Tem um testemunho A casa de todo cristão Tem que ter a nossa TV Porque se não tiver Não é cristão Porque ela é um aprendizado Para toda a família E para todos aqueles Que chegam na casa Da gente também Porque a nossa TV Ela educa em todos os sentidos A vida da gente Educa os filhos Educa a gente Educa a família toda Até o meu neto mais velho Que não vai na igreja Tudo, né Um dia ele me via Orando lá Aí quando eu olhei Ele estava atrás de mim Orando junto Passava pela TV Eu deixava a TV Sempre ligada Aí passava pela TV Via a palavra Daí eu já animava Aquela palavra que eu ouvia Já vai mudando A gente mesmo muda, né E com mudanças da gente Os outros mudam também A nossa TV Traz as pessoas Para perto de Deus Né É um instrumento de Deus Sabe qual é a coisa Que não tem nada Não é bem assim Que não é cristão Não A pessoa tem que decidir É uma visão própria A nossa TV É um modo de identificar A sua fé E evangelizar a família Porque ela tem 11 canais evangélicos Nós falamos aqui A pessoa tem custo Claro Você vê Na nossa TV Tem mais de 200 pessoas Trabalhando Vocês pagam o satélite Entenda bem O porto Onde que se fica a antena Manda o sinal para o satélite E manda para os lares Né Do satélite vai para os lares Então tem Você não conhece a programação Pede para eles Vão passar aí Leve com você Depois você liga Para o pessoal da nossa Se eu não ligar É papel Precisa devolver Ela tem 11 canais evangélicos Canal de oração Canal da juventude Canal da Bíblia Entenda A Bíblia Sendo lida ali 24 horas Me dá um livro De Obadias É isso que tem hoje É Veja só Por favor É Obadias Porque o dia do Senhor Está perto Sobre todas as nações Como tu fizeste Assim se fará contigo A tua maldade Cairá sobre a tua cabeça Porque como vós Bebestes no monte Da minha santidade Assim beberão De contínuo A nossa TV Tem esse canal da Bíblia 24 a cedo Dorme escutando a Bíblia Coloca o timezinho só E vai Pede para eles Você de casa Ligue 0800 201 4000 Ligue Você vai acabar esquecendo 0800 201 Nossatv.tv.br Repito Evangelista Sua família Edifique a sua fé Vamos agora Ver um testemunho bonito Nós estamos agora Pessoal Em vários idiomas No espanhol No urdu Que vai lá para o pessoal Do paquistão No índio Para índia Francês Árabe Inglês E russo Claro Fora o nosso português Você vê Alcançando tantas nações No mundo Você que passepa Se aleia com isso Eu trago um testemunho Agora Deixa eu ver de onde Vai ser Da Itália É rapidinho 1,51 O trabalho feito na Itália Frutifica cada dia mais O povo italiano Recebe diariamente A palavra de Deus E assim O agir do poder de Jesus Continua a operar Olá Eu me chamo Enza Maria Tenho 36 anos E moro em Palermo Na Itália Eu tenho uma filha De 4 anos Que apresentou Um quadro de artrite Eu era muito Preocupada por ela Mas aqui também Oramos com fé E todas as vezes Que eu tenho que voltar Na médica Com ela Para fazer Um controle A médica diz que cada dia Cada vez mais Ela está melhor Mas eu sei no meu coração Que ela já está Completamente curada Ela corre Ela pula Ela dança É uma benção Glória a Deus E tudo isso Graças a Deus Temos que agradecê-lo Sempre por aquilo Que ele faz Por nós E nossos patrocinadores São agentes fiéis Desta obra Continuamente auxiliando A ministração Da verdade O Senhor me chamou A minha filha Tinha muito Problema De alergia Remédio Reação alérgica E graças a Deus Hoje Ela tem muito Bastante tempo Ela não sente mais Nunca mais Ela foi no pronto-socorro Uma privilegiada Eu sinto Do Senhor Ter me escolhido Na verdade Eu sinto assim Cada testemunho Que é contado Eu fico maravilhada Eu só tenho que agradecer A Deus E ao missionário Que faz A gente contribuiu Aquele pouquinho Termina com a ajuda Do Senhor Claro E faz a obra Que a nossa Fidelidade e obediência Ao chamado de Cristo Se tornem vidas salvas Para Cristo Jesus Você que é um patrocinador Continue nessa fidelidade Cadê a oração Deixa eu pegar aqui Quem não tem a oração Pegue Deixa eu ver Está aqui Pronto Achei Peça para eles Que vão passar aí agora Essa oração Deve ser feita Com carinho Com amor Aqui tem a revista No QR Code Você pega o celular Abre na câmera E pronto E pega todas as informações A oração está aqui Para você fazer Com carinho Senhor Excelso A ti sublime Deus Levantamos a nossa voz Em adoração E agradecimento Tendo visto o teu poder Agindo em nossa vida E isso muito nos alegra É lindo Ore Aí você que está começando Que ainda não é Aqui você é patrocinador Pega Mas mesmo quem não Quem não é patrocinador Pode pegar Agora se você deseja Se é a partir de agora Preencha essa parte aqui Devolva E aqui atrás Quatro pedidos de oração Quatro propósitos Que você não está resolvendo sozinho O funcionário quer orar por você Tá bom? Pegue Você de casa Vai passar as contas Para o pessoal da rádio Você aproveita Da televisão Tira uma foto Celular Printa Computador No Bradesco É agência 3378-2 Conta 29315-6 O Itaú é 0406 A conta 42717-9 No Banco do Brasil É 0472-3 A conta é 62-120-0 Santander 3795 A conta 13-00-00-21-5 Quando o banco é igual É só agência a conta Quando a pessoa deposita No banco digital Banco que a igreja não tem conta Ela transfere desse banco Para um dos bancos Que a igreja tem conta Vão pedir o código do banco O Bradesco é 237-341 O Banco do Brasil é 001 Santander 033 E também esses quatro bancos Aí botam a agência O código A agência A conta O nome da igreja internacional Da graça de Deus Nosso CNPJ 30902-803-0001-00 O Pix pode ser CNPJ Você abre no aplicativo do banco A palavra Pix Aí vai estar lá Chave Pix Coloca isso aí E ainda tem a lotérica Qualquer lotérica do país Valcaixa Doação Show da fé Código 3091-2065 Agora eu vou entrar na Santa C Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai Comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Semelhantemente também Depois de ceiar Tomou o cálice Dizendo Este cálice é o novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Em memória de mim Porque Todas as vezes Que comeres este pão E beber este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que venha Portanto Qualquer que comer este pão Ou beber o cálice do Senhor Indignamente Será culpado do corpo E do sangue do Senhor Examine-se Pois O homem é si mesmo E assim como a deste pão E beba deste cálice Preocupação de Paulo Não participe indignamente Se examine Deus onde eu errei Onde eu tenho errado O Senhor tem misericórdia de mim Me perdoe Pronto E participe Se a pessoa está vivendo em pecado Como o homem Que estava no adultério Não pode participar A não ser que hoje Ele está tendo arrependimento E confessando a Deus Qualquer que seja o erro Se você está vivendo no erro Não pode A não ser que se arrependa Como a pessoa que não aceitou Jesus Ela pode participar Não deve Agora se hoje Ela toma a decisão convicta Crendo no seu coração Que Jesus morreu Pelos seus pecados Crendo no seu coração Que Jesus ressuscitou Dentro dos mortos E você diga para ele Me salva Jesus Ele vai te salvar Aí você pode Não só participar da ceia Como entrar no céu também Feche os olhos por favor Você de casa Junto Faça isso Prepare o pão E o suco de uva Amado Deus Criador dos céus Da terra O nosso privilégio É muito grande O Senhor disse Aquele que comer a minha carne Beber o meu sangue Este tem parte comigo Então estamos aqui Lembrando do Calvário Lembrando que o sacrifício Não foi em vão Perdoa Deus Quem está pedindo perdão Olha-me com teu Seu olhar de amor Para ele Para ela Perdoe as nossas falhas Ou Jesus Alguém que hoje Está se reconciliando Dizendo Jesus Eu quero Eu quero voltar Volta Seja bem-vindo Ou alguém que não tomou Uma decisão Está tomando hoje Eu quero não só Participar da ceia Como entrar no céu Basta você crer no coração Que Jesus morreu Pelos seus pecados Crer no coração Que Jesus venceu O inferno e a morte Por você E diga Me salva Jesus Ele está te salvando E se você tem alguma coisa Contra alguém Não guarde nada de mal No seu coração A fé em Cristo Te encherá de amor Você será mais que vencedor Diga para ele Senhor Eu libero o perdão Que a pessoa se arrependa Porque o perdão Da minha paz Já foi dado Obrigado Pai Por esse momento Ou por essa cerimônia Em o nome de Jesus Todos digam amém Olha para mim Quem vai participar Todo aquele que é de Jesus Quem era e quem passou a ser A partir de agora Você pega o pão Não coma Pega o caldo Não beba Depois tua bênção Pode começar a servir Você de cá Também prepare E o pão Tá bom Não preparou Você devia ter preparado Mas se você tem fé Coloque ela em água E Jesus transforme Ele não deixa uma água em vinho Tem uma bênção para você Santa ceia do Senhor Lembrança do calvário Lembrança da vitória Vamos lá O manjar que nos comprou O manjar que nos comprou E agora nos convida a ceiar E agora nos convida a ceiar Com celeste alma na Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem ceiar O mestre chama Vem ceiar O mestre chama Vem ceiar Mesmo hoje Tu te podes saciar Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Água em vinho transformou Vem você também Vem faminto a Jesus Vem ceiar Olha aí Ex-discípulos a voltar Ex-discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda Outra vez partir Ex-discípulos a voltar Ao tornar a praia então Ao tornar a praia Vem no fogo peixe e pão Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida A ceia a vir Vamos a todos agora Vem ceiar Levante o pão agora Feche teus olhos Com a bênção É o corpo de Cristo Verdadeiramente Ele levou sobre si As nossas doenças Levou sobre si As nossas dores E pelas suas pisaduras Chagas Feridas Nós fomos sarados Venha Senhor Oh meu Deus Abençoar agora O teu povo Fortalecer o teu povo Na lembrança da cruz Que o sacrifício Não foi em vão O Senhor pagou um alto preço É hora de dizer obrigado Muito obrigado Senhor Pelo teu amor Pela tua grandeza Oh recebo o nosso louvor Deus Levante e diga Senhor Este é o corpo de Cristo Que foi partido por mim Pelas suas feridas Eu fui sarado Eu reconheço Diante de ti E de todos Que Jesus Cristo É o meu Senhor Passei-me do corpo de Cristo Aleluia A vida de Deus Está sobre você Oh A força de Deus Vem Alamacantoria Alamá Por semelhante modo Depois de ceiar Tomou o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Dizem memória de mim Levante o cálice Diga Senhor Este é o cálice Da nova aliança Que eu participo Reconhecendo Que Jesus Cristo O teu filho É o meu único E suficiente Salvador Eu participo Assumindo Todas as bênçãos Da nova aliança Participem agora Oh Aleluia Aleluia homens e mulheres jovens e moças se rendem a ti recebem a unção do teu Espírito recebem a força que vem do alto oh, aleluia